Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas, se não tiver que trate de ficar, tá? Prontas para o qual é a dica de hoje, Lili? É super diferente porque nós estamos entrando na primavera, verão e eu vim com uma ideia bem simples, delicada e linda, gente, pegando bem sofisticado e estou trazendo aqui para dividir com vocês, olha que coisa mais fofa, eu já fiz, tá? Essa tiarinha aqui com vocês e se você ainda não viu esse vídeo, tá? Você vai lá, o link está aqui na descrição para você pegar essa dica aqui, está um sucesso aqui no ateliê, gente, bem primavera mesmo Estou editando esse vídeo aqui que eu vou soltar para vocês, que vocês me pediram um arquinho, tá? Gente, muito fofo, tá? E muito lindo de fazer Também está entrando aqui para vocês e hoje estou trazendo esse hair clip Olha que coisa mais fofa, olha que coisa mais linda Vamos lá? Vamos embora pegar essa super dica agora E para fazer esse hair clip, o que nós vamos usar, Lili? Aqui, ó, vou deixar essa papeleta aqui de lado Eu vou estar fazendo com vocês esse miolinho aqui Só que esse aqui ficou um pouquinho maior, porque esse aqui é para tiara, tá? Eu vou fazer agora com vocês um modelinho para fazer o hair clip Esse hair clip eu escolhi trabalhar com o biquinho de pato de 5,5 Você pode trabalhar com o de 4 Para isso eu peguei um pedacinho dessa micro manta Dessa manta, tá? De strass De 5,5 também Aqui o biquinho de pato já está encapado, tá vendo? Então, ó, esse aqui vai para um biquinho de pato E o outro nós vamos fazer o raminho Que é o ramo com a pérola Vou usar essa florzinha aqui, tá? Ela é de resina Eu comprei ela na Pintando e Bordando E vou usar pérolas na medida de 5, 4 e 3 Eu faço essa mistura Gente, você pode também Lili, eu não tenho essa florzinha de resina Vamos na criatividade? Pega essa de tecido, olha ali que coisa mais linda Essa dica aqui também vai entrar no canal, tá? Fiz ele no bico de pato Olha que escândalo Fiz na tiarinha também de bebê Que vocês vão ver no próximo aí, tá? Para isso você ativa o sininho E deixa o seu joinha, tá? Então vamos lá Vamos embora fazer o raminho Então, ó, para fazer O ramo Vamos chamar de raminho, né? Você vai usar um pedacinho Desse arame Que arame é esse? Gente, ele é 3 milímetros Existe de várias espessuras Pede o de 3 milímetros, tá? Ó Ele, você encontra ele Lá na Pintando e Bordando E no site Nós vamos cortar um pedacinho De 30 centímetros, tá? Eu gosto de deixar sobrando Eu vou mostrar com bastante detalhe Vou tirar as coisas aqui da frente Para vocês irem acompanhando Você vai pegar uma das pontas Aqui você trava, tá? Você vai colocar uma pérola Ó Eu peguei uma pérola de 5 Trouxe ela Aproximadamente ali, tá vendo? Um dedo Aí você dobra Tá vendo? O arame Você dobrou Dobrou, ó Você segura com a unha E você roda Olha lá Só não roda muito, gente Com muita força Para você não quebrar o arame Tá vendo? Esse aqui já está travado Agora eu vou dobrar Ali, ó Tá? Viu? E aqui eu vou colocar Uma outra pérola Lili, na tiarinha Você ensinou diferente Sim Eu gosto de trazer opções Para você encontrar facilidade Como você se identifica mais, ó Aqui, tá vendo, ó Eu trouxe outra pérola Aí o que eu vou fazer? Eu vou dobrar novamente Ali, ó Ficando Assim Sempre Vai ter esse encontro aqui embaixo Tá? E eu sempre vou rodar Mais ou menos Ó No mesmo tamanho Olha lá Fechei Deixa eu apertar mais um pouquinho Esse aqui, ó Ali Como que tá ficando Viu? Agora a mesma coisa Eu vou fazer aqui, ó Vou dobrar ali, ó Vou colocar agora Uma pérola Número 3 Uma pérola Número 5 E uma pérola Número 3 Ficando dessa forma aqui Trago aqui, ó Nessa altura aqui, gente Ali, ó Novamente Faço essa dobrinha Ali, ó Seguro aqui embaixo Olha lá, ó O que eu faço, ó Eu seguro aqui Puxo as pérolas Pra ponta Seguro nas pérolas E rodo Até apertar bem Olha lá, ó Mas tem que segurar Pra poder rodar Pra cima, tá? Pra esse arame Ele vir rodando Pra cima, ó Até apertar Todas elas Olha lá Tá? Ali, ó Viram? Ótimo Agora eu vou colocar Uma última pérola 5 Eita Volta aqui Ó E vou fazer Novamente, ó Vou fazer mais uma dobra aqui Ó E vou rodar Depois que você pegar Esse esquema aqui Esse jeitinho de trabalhar Você vai ver que é facinho Agora eu vou enrolar aqui Pra ficar bem presa Ó lá Prontinho Esse lado aqui, ó Do raminho Já tá feito Agora o que eu vou fazer, Lili? Tá? Eu passo aqui o arame Tá? Viro o arame pra cá Ó E vou colocar uma pérola Desse lado aqui Da amarelinha Ó Prontinho Aqui, ó Vou jogar pra cá Ó lá Eu passo aqui, tá, gente? Só pra poder unir um no outro Ficar bem firme Aí eu vou pegar Outra pérola E vou trazer Até aqui na altura Dessa E vou dobrar Ali, ó Aí eu seguro E rodo Ó lá Já tá montando Aí o arame Tá? Eu passo Pra cá Pra jogar Pra lá Ó lá Agora eu vou colocar Uma Três Daqui Uma cinco E uma três Prontinho Ó Vou dobrar novamente O arame Vou segurar aqui E vou rodando Esse processo aqui É o que você vai fazer Tá? Vamos rodar até Fechar aqui Apertar bem Ali, ó Aí eu vou jogar pra cá O arame E vou colocar A última pérola Ali, ó Você pode fazer Com quantas Você quiser Tá? Pode colocar Folhinha Colocar Miçanga Colocar Transparente Colorida Aí você Usa A imaginação Aqui eu escolhi Essa Mas você, ó Finalizei, gente Tá vendo? Aí o que nós vamos fazer? Eu faço isso aqui Uma Duas Três Nesse raminho Aqui Tá? Eu vou pegar Agora A flor Vou passar Aqui, ó Se for de tecido O acabamento Vai ser diferente Olha lá Passei, viu? Agora eu vou pegar Uma pérola Vou colocar Dentro Aqui Tá vendo, ó O arame Tá passando Por dentro Da flor Aí eu volto Aqui por dentro Vou puxar Tá? Pra poder fazer O acabamento Então vamos lá, ó Aí aqui atrás Eu rodo Vamos arrumar Aqui Tá? Vou segurar Aqui Vou rodar Vou voltar Com o arame Por dentro Da flor Ali, ó Ali, ó Passo novamente Por dentro Da pérola Ó Ó Passo novamente Por dentro Da pérola Saiu ali Agora nós vamos Rodar aqui Pra fazer Um acabamento Aí você vai lá E confere As bolinhas Aí você já pode Cortar Cortar Pra você Adaptar Então, ó O raminho Já tá pronta Isso aqui Tá, gente? Agora nós vamos Fazer o lacinho E vamos fazer Todo o acabamento Para o laço Para depois finalizar Para fazer o laço Eu usei essa fita Aqui da Melaço Tá? Eu usei 16 centímetros Mas você pode Estar usando Qualquer outra Fita que você quiser Então, ó 16 centímetros Da fita de renda Tá? Vou fazer um Gravatinha Ó Vou dobrar Ao meio Vou colocar Um alfinete Aqui Vou trazer Passando aqui E passando Aqui Agora deixa eu Colocar o alfinete Aqui Bem no meio E vou dar Seis pontinhos Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vou puxar E vou voltar Ali, ó Prontinho Aqui Agora eu vou cortar O excesso Da linha Que aponta Vamos fazer O acabamento Com a fita Número dois Tá? Ó Para fazer O acabamento Nessa fita Aqui da Melaço De renda Eu usei A Sandy 50 Tá? Então, ó Cola quente Aqui Segurar Rodar Ó E Finalizar Cortar Aqui O selar Finalizar Ó Mais cola quente Aqui E agora Eu vou selar E olha Que coisa Fofa Que fica Gente As vezes O extravagante É lindo Mas as vezes O delicado Também é, né? Então vamos agora Para o acabamento Então, ó Eu vou pegar aqui O bico de pato Eu vou botar Um pouquinho De cola Aqui, tá? Eu não trago O lacinho Até o final Eu só boto A cola Onde vai A fita Número dois Ali, ó Para a mamãe Segurar aqui, ó Tá vendo? Então, eu vou deixar Aqui secando Um pouquinho A cola Para a gente Colocar Aqui Eu vou pegar A cola quente Você pode botar Para ter seis mil Também, tá? Mas como eu estou Trabalhando aqui Com a ladeira E esse bastão É aquele importado Então, eu não tenho Que reclamar Então, ó Vou botar Colocar aqui E prontinho Esse aqui Já até finalizei Posso colocar Na tagzinha Olha que escândalo Agora, esse aqui Nós vamos finalizar agora Vou, enquanto é isso Colocar uma etiquetinha Aqui atrás De corinho Que eu achei Super Elegante Olha que linda Da Infinita Tá? Ó Agora, eu vou colocar Aqui No lacinho Cola quente Gente, ó Então, eu vou pegar Aqui o raminho E vou apertar Tá? Até secar Olha que coisa Mais linda Então, eu vou deixar Aqui secando Um pouquinho Então, ó Prontinho Já vou colocar A tagzinha E já está Mais um kit Lindo E pronto Gente, olha isso aqui Então, eu espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Que você deixe aí No comentário Qual que se mais gostou Que você produza Que você faça Bastante Que você se inspire Muito E Lili Qual a mensagem Que você deixa Para a gente hoje? Bom Eu vou deixar Uma mensagem Que está no meu coração Não importa O que você fez Até hoje O que você já passou Até hoje Quanto você já viveu Até hoje Porque Quem se preocupa Com o passado Somos nós Nós que nos preocupamos Com o nosso passado Com nossos erros Com as nossas falhas Com tudo Que a gente já passou Deus Ele se preocupa Com o nosso futuro Para onde nós vamos O que nós queremos Onde Deus quer Que nós chegamos Então Tenha olhos de águia Pense no seu futuro Deixa aquilo Que não te pertence Mais para trás Pare de carregar Um peso Que não é mais seu E vá em busca Do que Deus Tem preparado Para você Quando você Deixar de carregar Aquilo que não Te pertence mais Você vai ter Muito mais gás Para caminhar Mais rápido Um beijo Fique com Deus Dividi com vocês Uma palavra Que eu tenho Colocado em meu coração Aquilo que a gente Se alimenta A gente oferece Porque se a gente Come Se a gente Se alimenta Porque é bom E é o que eu tenho Dividindo hoje Com vocês Essa palavra Eu me alimentei Me fez bem Então se alimente Também Um beijo Fiquem com Deus Fiquem com a paz De Cristo E até a próxima dica